Você perdeu? Nossa senhora! Paulinho! Cara, olha isso daqui! Essa é a cidade abandonada! Essa é a cidade abandonada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porque no último episódio, meu queridão, foi o começo da série A gente começou tudo, a gente desbravou E encontramos aliens, tipo, gigantescos Nem sei, mas vai lá, moleque Vai lá ver, vejou? E eu também fiquei sabendo que a galera deu muito like, velho Like pra caramba, então Estamos aqui com a parte segunda E lembrando Por que que o Stan... Mano, o cara roubou o meu negócio aqui, Dona Vou quebrar ele na porrada, velho Ah, velho, deixa eu ver comida, velho O Stan roubou a fornalha dele Que... Bugou a fornalha Cadê agora? Perdeu Perdeu tudo Vai, você me matou Não tá comigo não Ei, Paulo, olha lá Tá com ele Ô, também quero minhas carnes Tá que tem metade de carne minha aí, tá? Obrigado Peguei duas Peguei duas Galera, mas olha só No último episódio, eu pedi pra muita gente comentar Se vocês queriam que a gente invadisse, né? Fizesse meio que um tour Pela aquela cidade abandonada O problema é que aquela cidade abandonada Ela é meio que... Perigosa Ela tem muito, mas muito alien mesmo Então... Galera, já sabem Precisamos do quê? De... Armadura Arma Um ponto pro Stan e dois pro Paulinho Pronto Precisamos de armadura e de arma O problema é que não tem como fazer arma Então mais um ponto pro Stan Tô brincando Seguinte, galera Temos que minerar A gente vai ter que pegar bastante iron Porque, cara Não tem como ir lá Peladinho Se for lá peladinho A gente vai meio que... A toa Entendeu? Não vai ter nem o que fazer lá Então Tô pegando os carvão aqui já Pra gente botar os carvão Os carvão não, né? Botar os iron Pra esquentar E o problema A gente não achou nenhuma caverna até agora Ih, fi Aí que tá Já viu falar na técnica da topeira? Topeirinha? Cadê essa técnica aí? Cadê você? Deixa eu ver Cadê? Vai lá, Paulinho Mostra pra nós Cavar pra baixo Já vai cavando Caramba, é uma boa É, eu acho que Nessa circunstância aqui Não tem o que fazer Vamos só cavar pra baixo Carvão Você vai morrer assim Por que você fala? Vai encontrar lava Relaxa, meu querido Eu sou... Eu tenho fé aqui, entendeu? Você é um homem de pouca fé, Paulinho Eu sou um homem de grande fé aqui, ó Já tô... Eita, o que é isso? Lava Marbel O que que dá? Nossa, ele que louco Ele vai fazer uns blocos mais bonitos Dá pra fazer uns blocos zica mesmo, fi Caramba, pra decorar a casa Aí eu vou de um também, véi É muito mais rápido Ih, rapaz Que aí isso aqui já apareceu uns negócios diferentes Isso aqui é alienígena, hein? Não, esse é o Paulinho mesmo, Doni Tô falando usar Ô, isso aqui não dá pra pegar com picareta de pedra Deve ser algo importante Ô, louco, fi Nossa, eu tô achando aqui uns minérios que muitos zicos aqui estão Ô, eu também Eu vou tentar quebrar isso aqui Não, não vou tentar Que eu já dei pra ver que não tem como, né? Mas, ó, tem culpa O que que foi? Caramba, o Paulinho já tá longe Deixa eu começar a ouvir O quê? Apertei F3 aqui Eu tô vendo uns efeitos aqui, mano Eu vou apertar F3 também Deixa eu ver Aqui eu encontrei Iron O meu partilho Iron! Boa! Ganhou a loteristazinho Tenta ver É, tô rico, olha aí Tenta ver Tenta ver se tem alguma coisa da hora aí O cara achou Iron Achou o quê? Esmeralda E aí? Ó, mas esmeralda dá pra usar armadura, Paulinho? Ah, mas aí que tá Dá pra comprar armadura, fi É uma boa É uma boa Dá pra ver esse negócio Aí eu tenho madeira Mano, por que que tem um negócio brilhando Aí embaixo? Você pagou também? Você achou também? Tem um negócio de universo Tem um negócio de universo aqui É isso que eu quero ver O que que é também É estrela Mano, o que é isso? Fecha Não, vai morrer O que que é isso, será? Tá vendo? Tá vendo, mano Cuidado ali Que isso, que isso? Dá licença, Paulinho Caramba, mano Olha isso aqui, galera Isso aqui é meio que um líquido Do universo Paulinho Está, você foi tipo Mano, premiado aqui Numa votação de dois Pra você ser o primeiro A pisar nesse negócio Vê se mata Boa sorte, sã Vai lá, sãzinho Vê se mata Beleza Eu fui o primeiro a conversar com o Zane Agora eu vou ser o trouxa Aqui a pisar, né? Ah, é isso Na verdade não deu nada, Paulinho É petróleo É meu vaso Ah, não Eu também quero um pouco Eu que achei Mano Vem cá, Dani O que? Olha isso aqui Ai Quebrei o pé Eita Isso daqui, se eu não me engano Ah, não dá pra pegar É só com pequena de dima Isso daqui Ele é meio que um minério que Aham Ele é urânio, se eu não me engano Ele é feito, tipo Ajuda, né? A fazer as armas Que a gente está pretendendo No futuro Então, é bom marcar O problema É o iron A gente precisa de iron Não achou nada até agora, velho Ó, o iron é com a camada Olha aqui Só falar dele Já tá na minha mão Já achei um aqui, já Já? Nossa, achei dois Só porque eu falei Aqui, ó Tô na camada de diamante aqui, filho Mano, quebrou Quebrou o picareto Quebrou o meu picareto Vou fazer outro aqui rapidão Ó Nossa, verdade O Paulinho lembrou uma coisa muito boa A gente tá Na camada do diamante também Se eu não me engano A camada do diamante É camada 13 E estamos a 22 Estamos perto 13, 12 Eu tô aqui já Nossa, velho Eu não consigo quebrar nada Nossa, eu jurava que era dima, velho Tem uns mineiros que parecem muito dima Nossa, eu tô achando esmeralda muita Muito esmeralda Então, o que que tá acontecendo Com tanta esmeralda assim? É porque é esse bioma aqui Que spawna, né? Esmeralda Caraca, que louco Eu acho que tem Que tem pouco ferro É verdade Eu acho que tem muito esmeralda E pouco ferro, velho Esse bioma aqui a gente tá, galera Calma, eu vou achar ferro aí, ó Tá vendo? Vai falando ferro, fi Achei ouro Ô, louco Ouro? Boa, boa, velho Caramba, tá achando tudo aí, vi Ai, mano O Pauline tá achando tudo em compensação Eu tô horrível aqui, velho Encontrei dois irons Vai fazer o que? Vai fazer picareta primeiro? Ai, cara Eu não sei Eu não sei Eu ia fazer o peitarinho, hein É porque a gente não tem nada, mano De iron Tem nem como descobrir, entendeu? Mas, ó Vamos fazer o seguinte, galera Eu e esse menino Vamos tentar ficar minerando aqui Vamos minerar pela camada 14 13, 12, por aí Porque, se eu não me engano Aqui, velho É tipo certo de achar diamante Então Vamos Pera Rapaziada Achou? Eu tô ouvindo lava E morcego E morcego E se a lava é morcego É porque tem caverna E quando tem caverna É mais fácil de achar minério É verdade, hein Ravina, talvez Ravina, talvez Achei mais ferro Boa Mano, onde que tava o barulho? Ah, eu também tô escutando, Doni Tá escutando? Eu acho que tá em cima Eu vou cavar pra baixo Opa, eu acho que eu achei Achei Achei, achei também Achou? Aham Deixa eu ver Aqui, ó Você tá me vendo? Na verdade, não Eu tô aqui naquela água Mano, eu acho que Ó, eu achei um lugar Aqui, Doni, ó Cadê você, moço? Eu tô indo em você, ó Tô indo em você Ah, perfeito Nossa, achei iron Perfeito Top Vamos fazer o seguinte A gente tem que também pegar uma amostra Dessa água aqui Ô, meu guerreiro Ô, meu querido Apareceu aí Aí, ó Chegamos, fi Faz o balde aí Faz o balde aí, meu querido Nossa, tem mais iron aqui pra frente Nossa, tem uma caverninha aqui É, então A caverninha aqui parece que tá recheada de minério, ó Já deu alguns irons pra gente Já tô feliz Eu ficando full Já tô aqui exatamente com 16 ferro Bom, moleque Roda um soco na cara do Stan aqui, velho Tá tentando pegar minhas paradas O Stanzinho tá roubando as coisas aí Ai, meu Deus Eu caí na lava Caramba Eu tô com o alto pulo ligado Eu quase caí na lava, velho Quase não, né Eu caí, mas quase que eu morri Ó Mas enfim, galera Achamos aqui uma caverninha muito zica Zica do baile Vamos tentar ficar mineirando o máximo possível Pra encontrar algum iron Um diamantezinho, quem sabe, né Eu já consigo ficar aqui, ó Já tô cheio, filho Já tá cheio já mesmo? Uhum Galera Eu não tô conseguindo pegar o líquido ali Ele faz um poru esquisito Não dá pra pegar ele com balde? Não, não dá Mano, Roda Esse líquido aí não é do líquido que transforma... Cadê vocês? Os bichos lá? Então, eu acho que não Eu acho que não É de outro mod Tá, Paulo Eu tento pegar Cara, que barulho... Caramba, que barulho estranho foi esse? Ai, meu Deus Nossa Que so... Mano É do líquido Nossa Ai, meu coração Mano, eu juro pra vocês Nossa, que susto, brother Caraca, isso que eu transei também, Donnie Nossa É um alien, mano Tem um big de um alien ali parado, velho Sorte que ele ficou travado, cara Mano, eu juro Olha isso aqui, galera No escuro Olha esse barulho Cara, galera A gente tá gravando A gente tá gravando de madrugada isso aqui A gente tá gravando de madrugada Nossa, meu coração Tá bom Continuaremos a escavação Eu vou falando pra vocês Novidades, fechou? É isso aí, galera Galera, depois de algum tempo minerando Chegou o grande momento, meu querido Ai, o que você tá fazendo aí, Stan? Nada Como que você fez isso? Deixa eu ver Eu quero tentar Segura o jifte Olha aqui Ai, deixa eu tirar minha tochinha aqui Vai lá, vou tentar pegar uma, hein Caraca Olha o donizinho forte Donizinho maroma, moleque Como que eu vou logo de volta? Só dando shift e colocando? Shift e coloca Ai, que da hora, mano Tem como eu pegar um baú? Eu não sei, né? Galera, olha aqui pra mim Pegando um baú Que roubado, velho Cara, que show, velho Paulinho, você tem que ser Tem que comer muito feijão, Paulinho Tu tá fraquinho, valeu? Tá fraco, tá fraco Ô, eu quero saber cadê o Zara Que tava aqui, vocês roubaram tudo Tá tudo aí, ó Eu vou aqui no baú, ó Ah, tá, perfeito Fechou, ó Vou guardar minhas coisas aqui também Então, que eu tenho E a gente já vai começar, né? Aí pra que lugar, ó Fechou? Tem uma coisa aqui que vai ajudar, hein? O que que você vai fazer? Manda braba aí, manda braba Aqui, fi, ó Aqui, ó Se liga Ô, louco, fez escudão ali, fi Caramba Tamo voltando aqui A gente tá virando meio que Vikings contra aliens É que nem aquele negócio Cowboy versus alien lá, fi É, fi Tamo virando Alguém tem madeira aí pra emprestar? Cowboy Você nunca viu? Você nunca viu não, Pauline? Ah, ah Sério, mano Tem um filme Cowboys versus alien O Pauline nunca viu, Stan? Eu acho que eu já vi falar Eu acho que já tem assistido já Só que... Mano, é muito zica Cowboys versus alien, galera Recomendo aí pra quem nunca assistiu Enfim, também precisa de comida, galera Tem comidinha aí? Eu não tenho nada, não Ó, o Stan pilantra Deu pra ver na mão dele Ele deu três Ele deu três Ele deu três comida Você tá precisando de mais A gente vai tomar excursão Que vai necessitar de recurso É o Pauline que tem, mano Tem umas dez no inventário Eu tenho um pouco aqui, ó Fechou Fechou, olha Eu vou fazer... Eu tô falando... Mano, é cheio de alien É cheio Deixa eu aproveitar aqui E fazer um escudo também Como que faz o escudo? Pauline aí? Embaixo ou em cima? É em cima Deixa eu colocar shield O que que eu faço? A madeira Nossa, tem muita madeira e um iron Faz um pra mim, faz um pra mim Que eu faço aqui, relaxa Nossa, fechou, ó, galera O lugar que a gente tá indo pra excursão É aquela... Mano, sei lá Cidade Cidade destruída, tá ligado? A gente vai pra lá Vamos pra ver Cola aí, meu querido Cadê você? Aqui, ó Vou jogar no buraquinho, ó Vai jogar pela janela aí Fechou, moleque Vamos lá Manda umas carnes aí, Pauline Pra mim ficar já na mão também Aqui, ó Caramba, tem umas tochinhas Pra ficar também aqui na excursão Só bora, moleque Só bora, vai Todo mundo preparado pra ir? Lembrando que a gente pode ir Morrer Pode ser uma ida sem volta Então, tô preparado Nasci, pronto, filho Só bora, moleque Só bora Vamos, então Vamos, vai Tô indo nominando o caminho aqui E se ver um alien Lembrando, dá um grito E se ver o facehugger Que é aquele alien que parece um inseto lá Ah Encontrei o Paulinho, é um alien Outro alien Um alien que a gente não... Calma, não mata ele, não Eita, pega Mano, o que é aquilo ali? Ah, tá, uma rosa Tô assustado Tô assustado, tô assustado, filho Tô assustado, filho Tô assustado, filho Tô assustado, filho É uma rosa Que isso? Uma rosa Meu Deus Que monstro aquele? Uma rosa Tô assustado, filho Opa, já dá pra ouvir, já Ó, eu tô ouvindo É barulho de zumbi, tá? Ah, olha ali, olha ali, mano Olha ali Já começou Caraca, velho Olha o cabeção Ele tá querendo pegar a ovelhinha, velho É aquele que tava na caverna Vamos pegar aí na porta Calma com ele, calma com ele Vai, vai, vai Toma Toma Como que eu sou Esse nível já, ô, Dani Cara, eu não faço ideia Esse mod tá tudo mudado, Paulinho É, então Ele tá comendo muito, muito Olha ele Mano, ele não morre, galera Ele não morre Matamos Cara, você viu tanto Dropou o bagulho Ele dropou, mas eu nem vou pegar, não Dropou o melzinho dele, né Mas eu nem vou pegar, velho Só que o que eu quero saber Como que eles estão ficando Desse jeito tão forte Verdade, né, mano Tem razão E você viu tanta espalhada Que a gente deu, né Cara, é impossível esse negócio Tá Ele parece que tem tipo Um escudo na cabeça, né Um escudo, filho O bichão é bem mais evoluído Daqui lá, se eu não me engano Ele é Nossa, tem uns drones ali pra frente, Paulinho Dona, eu acho que tem Facehug aqui Cadê, cadê Ah, não Foi só impressão Ah, é um espalh O que, o que Meu Deus Na onde que vem esse bicho Ele pulou na gente lá de cima Lá de cima Ai Nossa, que lag tá dando Tá dando um lagando pra você também Caramba, galera Cadê o seu, Stanzinho Calma, calma, calma Eu me perdi um pouco Eu fui na cidade Tá, a gente tá pelo meio da cidade aqui, filho Cuidado, Paulinho Vem, Stanzinho Vem, vem, vem Caramba, cadê o drone Que tava por aqui matando os... Ele tá ali, ó Caraca Mano, Dona, eu vou ter que ficar olhando esse aqui, hein, velho Porque eu tô com meio coração Relaxa, joguei lá pra longe, lá, ó Nossa senhora Caraca, a cidade é imensa, cara É imensa, é imensa Você perdeu? Nossa senhora Paulinho Cara, olha isso daqui Essa é a cidade abandonada Essa é a cidade abandonada Isso que é a área VIP? O que que é? Filho, eu não faço ideia Mas se tá todo mundo mutuado ali Deve ter algum bichinho ali dentro Achou nóis? Boa, boa, boa Nossa senhora, cara É muito... Não, eu não vou descer ele nunca Nunca na minha vida Ô, Doni Oi Caraca, tem muito... Já brincou de pedra pra papel e tesoura? Não quero nem brincar, filho Por que se fala? Pô, dessa vez não você primeiro É o Paulinho Ô, Stanzinho Já brincou de pedra pra papel e tesoura? Não Ah, esse aqui é o papel Toma Vai, vai, vai Vamos jogar, vai Ó, o livro é o papel Aqui, ó O livro vai ser o papel Então vai Um, dois, três e... Bora Opa Joguei o papel Abrirei todo pra vocês dois Aí vocês vão ter que ir lá Todos os dois juntos É verdade, né Por que que eu falei Que aquele ali era o papel? Você jogava Foi mentira Eu tava burlando É, o outro que era o papel Vai lá, vocês dois Vai Caramba, cuidado, mano Caraca Mano, por que que eles lá Tão meio burrinho? Tô pulando junto com vocês aí Vai, vamos Cheguei Ai, ferrou Meidei Agora ferrou Eu tô pensando em veneno Vou morrer também Ferrou Mano, olha aquilo ali Tá cheio de alien Caraca Galera, isso aqui não vai ter como não Eu vou ralar daqui Vou ralar daqui Cara, não vai ter como Ai, morri Eu morri Já era Voltei Calma aí Nossa, cuidado, Paulinho Tem Fez Sanger É Fez Sanger, galera Fez Sanger não dá Fez Sanger é complicado Fez Sanger é complicado Não dá Será que a gente vai utilizar o escudo A gente não... Eu não faço ideia Mas toma cuidado Eu vou tentar matar eles Eles não tão focando eu Vai virar em você Vai virar em você Vai nada, vai nada, vai nada Vai nada, vai nada Nossa Meu Deus Manda essa peixe E aí, Doni Como é que tá? Caramba Não faço ideia, filho Eu acho que tô normal Eu acho que tô normal, filho Eu acho que tô normal por enquanto Eu acho que não tem que demorar mais Não, eu acho que tem que demorar mais pra ser Porque não tá aparecendo em partícula Eu acho que nem deu nada Né? Mas enfim, galera O vídeo vai terminar por aqui Espero que todo mundo tenha visto Que aquela cidade ali, filho O negócio é louco Tem muito mais coisa Deve ter um portal ali dentro Alguma coisa do gênero Porque vocês viram O tanto de alien, fechou? Se vocês querem essa terceira parte Na verdade Deixa muito like Não esquece de passar no canal dos meninos É nóis, moleque doido Valeu Falou E Donatello Saindo Fui E Donatello E Donatello